Então, por exemplo, a doutora Kandanspert, que é uma bioquímica importantíssima, que estabeleceu o funcionamento de receptores bioquímicos, ela escreveu um livro chamado As Moléculas da Emoção. Ela diz que os neuropeptídeos, os neurotransmissores, eles transmitem as ordens da mente para as células. Será que não é isso? Se eu tomo uma medicação, essa medicação tem uma fórmula química. Essa fórmula química encaixa no receptor da célula. Por que para um paciente funciona e para o outro não? Por que no dia A se tomou o remédio e funcionou, no dia B não funcionou? Ela fala que apesar da fórmula ser a mesma, a conformação estrutural da molécula muda tanto que acaba funcionando como uma função quântica. Eu tenho uma onda de possibilidades para que aquela molécula encaixe ou não no receptor. E o receptor, por ser também uma proteína, se comporta do mesmo jeito. Eu fiquei pensando, quando eu era mais novo, que chegava bêbado em casa, e aí eu ia abrir a porta de casa e a chave era quântica e a fechadura também. E nunca acertava as duas. Quando você ia botar, a fechadura andava para lá, e você vinha para cá e ela andava para cá. Não é assim que funciona? Mas você imagina uma molécula que está mudando milhares de vezes por segundo a sua conformação estrutural e ela encaixa como um lego no receptor. Então, precisa haver uma conformação. E quem é que escolhe essa conformação? Quem é que vai fazer essa conexão acontecer? São perguntas que precisam ser respondidas. Então, a gente fala do perispírito como estrutura tetradimensional. Você pode colocar aqui, campo biomórfico é mais bonitinho. Campo biomórfico. E além de mais quem estabeleceu o campo biomórfico foi o Rupert Sheldrake. Nome inglês, fica tudo melhor. O professor Amaury foi meu orientador aqui da Escola Paulista. Se ele falasse em Dércio, a academia reage da seguinte maneira. Se você fala, é mentira. Está publicado, pode ser verdade. Se estiver publicado em português, pode ser verdade. Mas se estiver em inglês, é verdade. Então, é assim, a baixa autoestima que eu falava anteriormente. Mas o doutor Hernán Guimarães Andrade, ele estabeleceu alguns modelos matemáticos para isso daí. É uma coisa bastante consistente. E o Rupert Sheldrake, que fala bastante desse aspecto. Essa estrutura, ela faria a orientação de distribuição e diferenciação da célula. Aí a gente teria a explicação da embriologia. Como é que a célula sabe para que lado ela tem que ir? Como é que ela vai se diferenciar? A gente teria a explicação para as malformações. A gente teria a explicação para as marcas de nascença, que é uma coisa que ninguém estuda. O único pesquisador que eu conheço que estudou marcas de nascença foi o doutor Ian Stevenson, um americano. Então, todas essas pesquisas, elas estão falando do quê? Da nossa possibilidade de interferência sobre o corpo físico. E o câncer, então? Afinal de contas, vocês vieram aqui para ouvir sobre o câncer. Bom, cheguei. Os cânceres são neoplasias. Neo novo, plasia forma, novas formas. O que acontece com essas células? São células rebeldes. Não, na minha opinião, são células desorientadas. Quando você faz uma biópsia de um tumor, o que você quer que venha na patologia? Que as células são bem diferenciadas. Quando a neoplasia é mais grave, ela é pouco diferenciada. O que significa isso? Ela teve origem em um tecido que estava organizadinho, estruturalmente, funcionalmente, estava tudo bonitinho. Alguma coisa aconteceu que essas células perderam a orientação. Se perde a orientação, ela vai para que lado? Vai para a indiferenciação. Quando você tirou ela do seu campo biomórfico, colocou na placa de Petri no laboratório, ela não indiferenciou? Pois então. E por que ela dá metástase? Porque ela perde a orientação estrutural. Então, ela não sabe mais para que ela serve, nem onde ela tem que ficar. Na verdade, ela não está revoltada com nada. Ela não está brava. Ela não sabe o que fazer. o cachorro que você foi mudar, o seu cachorrinho, e ele caiu do caminhão da mudança. Ela não sabe para onde vai. Está certo? É assim que eu vejo a neoplasia. É assim que eu vejo a neoplasia. Então, ela perde a forma e a função. E quanto mais indiferenciada, mais grave a neoplasia. Por quê? Porque não ficou nem resquício da orientação. Ela perdeu completamente a orientação. Então, e a neoplasia benigna? As células são iguais à célula de origem. O que está acontecendo ali? Alguma coisa aconteceu que ela perdeu a informação de estrutura, mas não de função. Ela continua diferenciada, ela continua igual à que ela era. Ela só não sabe para que lado que ela tem que ir. Então, aí as neoplasias benignas, elas seriam células desorientadas, mas não tão grave quanto as células neoplásicas mais graves, em que a desorientação é total. Aquela célula perdeu totalmente o contato com o metassistema. Então, multiplicação descontrolada e perda de características próprias da célula. Perde a orientação espacial, perda da estrutura tecidual, que forma a tumoração, e perda da orientação de local, que são as metástases. Perda de função também, né? Bom, aí vai a teoria. Quem é que está orientando essas células? Bom, é o metassistema. Mas como é que ele faz isso? Ele faz isso através desse campo biomórfico do Rupert Schaubach. Esse campo biomórfico, que a gente chama de perispírito, ele determina uma forma que seria uma espécie de um molde. Na minha opinião, o duplo etérico é isso. Esse molde é formado por uma matéria de transição, que é uma matéria que está... Ela coabita duas dimensões diferentes. Aí, para a gente falar sobre isso, teria que falar da teoria do Dr. William Tyler. Não dá para falar sobre isso agora, mas é assim. A própria física já tem essa hipótese. A matéria sai de 0 a 300 mil clavos por segundo. é o espectro que a gente conhece do plano físico. Mas seria possível que essas partículas vibrassem além da velocidade da luz. E aí eu estaria em uma outra dimensão, que o Dr. William Tyler chamou de espaço-tempo negativo. Chamou de negativo porque a massa dá negativa. Mas como é que pode ser massa negativa? Não, aqui não pode, mas nessa outra dimensão ela teria essa característica. Então, o perispírito, ele seria espaço-tempo negativo, o corpo biológico, espaço-tempo positivo, e a gente teria uma matéria que coabitaria esses dois espaços, essas duas dimensões. Essa matéria se chamaria ectoplasma, que foi estudado na Harvard, por vários pesquisadores, William Crookes estudou isso, muita gente estudou isso daí. É um fato, é uma coisa que existe e é muito pouco estudada ainda. Mas o ectoplasma, ele é espaço-tempo negativo, porque ele é fluídico, a gente não consegue ver, mas ele pode ser condensado. Na minha opinião, deve acontecer uma alteração do ângulo das moléculas que o formam para que ele se condense em algo que eu possa ver, que às vezes acontece em fenômenos de materialização. Aí é quando bate o desespero. Quando bate o desespero, o paciente vai em qualquer lugar que mandam, e aí ele já não está racionalizando e nem está usando aquele recurso como uma forma de se equilibrar. Na verdade, ele está se debatendo para procurar encontrar uma saída para aquela situação dele. Às vezes, a cirurgia espiritual pode realmente colaborar, desde que o paciente use aquela experiência para se espiritualizar. Perder o medo de morrer, encarar a doença dele sem o desespero, mas de uma maneira mais serena, mais objetiva. Se resignar para os tratamentos que vão ser colocados. Eu já cansei de ver paciente abrindo mão de cirurgia, abrindo mão de quimioterapia e radioterapia, porque, às vezes, receber a orientação na casa espírita errada, ou, às vezes, ele não receber essa orientação na casa espírita, mas ele interpreta como se fosse, porque ele não está querendo, está com medo de enfrentar a quimioterapia e a radioterapia. Então, na verdade, é assim, ele tem que usar a coisa em conjunto. E aí, sim, ela ajuda. Tem vários trabalhos que mostram, por exemplo, que o paciente que tem uma espiritualidade maior, o paciente que está fazendo um acompanhamento espiritual, ele sofre menos com a quimioterapia, por exemplo, vomita menos, enjoa menos, se recupera mais rápido. Tem vários, tem um pesquisador americano, o Dr. Harold Kenner, que tem vários trabalhos mostrando isso. Então, é isso que o paciente tem que buscar na casa espírita, apoio e um reequilíbrio espiritual. E no médico, ele vai buscar o reequilíbrio e o tratamento para o corpo biológico dele. As duas coisas têm que vir juntas. O nosso programa de hoje fica por aqui. Mas você que está em casa já sabe, mande a sua dúvida para o nosso e-mail ciênciaespiritualidade arroba tvmundomaior.com.br Estamos esperando a sua sugestão. Até o próximo programa. Tchau.